O que você vê faz parte do delicado equilíbrio, como é que você tem que perder esse equilíbrio e desligar todos os animais, desde o domínio até o maior dos anúncios. Sim, sim, mas deixa eu explicar. O mundo do seu boy, seu corpo se torna calma e o partido do companheiro, e assim estamos todos ligados durante esse ciclo da vida. Bom dia, Batista, bom dia, seu capitano, vocês podem perder o jeito que está aí. com dizer a seus amigos na A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL